Eu atendo a rua com a escada, uma e parou, falou, pelo amor de Deus Positivo, inscriçãozinha, ali é aquela do Flávio, igual você falou ali, ele tá muito pra caralho mesmo, você é doido Ainda bem que não passou ali Eu tenho a vida aí de nós, entendeu? Eu tenho a vida e não estou sempre a casa, ele tá muito pra caralho mesmo, eu tenho uma mala quebrada, eu tenho uma mala quebrada, eu tenho que seguir